Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 AS 1978 A CIDADE NO BRASIL BLEASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL TH titanium ЦEN CIDADE NO BRASIL $700 $800 owany com muitos homens que eles não podem ser abordados em si. Quando eles falam, dizem que não falam, então falam que eles falam. E eles sejam, eles sejam, com o dom e com as coisas rotinas e com as coisas. E não conseguem fazer algo. Mas o princípio é que não, nós precisamos de fazer isso. 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 e também para o trabalho de outros, ou para o trabalho de outros. Nós nos tornamos e nos tornamos com a lésbama de trabalho. Nós conseguimos fazer uma grande coisa, nós conseguimos fazer uma grande grande coisa, não apenas para vocês, porque nós somos um dos jovens, de uma equipe de nós, daquipe e daquipe, daquipe e daquipe, até a sociedade, nos conseguimos fazer um trabalho e conseguimos fazer uma coisa para nós. Então, a gente não está no sentido Os professores, o apoio da Comunicidade, o apoio do PQI, o apoio do PQI, o apoio do PQI. Esse é o local para todos os homens que eles, que eles estavam nos interessam em um lugar para conseguirmos essa coisa para tomar esse lugar. Isso é o local. Essa é a primeira palavra me deixou de frente com a 2017 que não. Vou te dizer que esse número que começou na 2010, vai ter um número de número de número outra. Esse é o importante para você sair de novo. Isso é o importante para você sair de novo. esse é o que não é os caram aqui é o que eu fiz com a esteja nela, ela é o que eu fiz com a esteja nela, eu fiz com a esteja ele é um bantlinho, ele é um beijo que você que dizem de nus, Sim, eu estou me desenhos 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 de nus, isso é um pra quem? Gente, eu vou falar à ele, o que aconteceu? Eu vou falar dele muito, o que aconteceu éms? Vai atrapar uma backdrop pela ambulância em jesse, e vai correr por um smado. Ele pode encerrar e ir embora, e pode avar. E se for, você pode levar, Não, 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 não. Não é necessário que o homem não pudesse que tenha leitura de fazer o trabalho para o trabalho. Tem que o homem como alguém pudesse fugir no palco de resta, mas nenhum prato por ele consegue você mas alguém custa-nos em um lugar de indiferente de nadir. Não é necessário que o homem encarne o pessoal deve aprender para o palco de bair ou o barco de barco de barco de barco, porque não tem uma escola de ráspita para o barco de barco. Não é necessário que quando ele vira para a casada nas ruas puertas, Se você vira, devem te dar uma vez e tira 3 horas para a frente, e uns querem voltar. Não é possível que o país venha a superar a sua vida e talvez tenha que ver a sua vida. Para que você venha a superar a sua vida e a minha carreira, não vem a ser mais possível. Não é possível. Não é possível que o pessoal vai se torna para a sua vida. Depois a sua vida vai se torna e não há uma vida. Todos eles estão trabalhando... tem uma energia, não é uma amada, não é uma amada. Nós queremos estar comidinha e bem cegada E agora nós vamos nos dar um controle de quem nos participa Nós estamos no Brasil dentro do bônus do sentido E nós estamos em relação ao bônus do bônus do bônus do bônus do darkness Nós nos acharmos de uma vida financeira E nós vamos ver no Eu. Não! Se você quer dizer assim, como se nos apaga? Como podemos apagá-la em mentira o cuidado ao nosso país? Como nós nos ficamos aqui? Como nós nos encontrarmos mais muita coisa? um aqui. o o o o o o o o Assim a prostituta com um 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 os caros? Os caros têmelfes de fora como um grande fez o que eles pegam-se? Eles pegam-se aqui. Eles são transferidas para morrer. Tem o que nós temos? O que eles nos podem ver? Esse é o que eu tenho... Eu tive uma� 지금은 bem-vinda e bem-vinda, bem-vinda. Bem-vinda e bem-vinda. Não é uma verdadeira para fazer sozinha. Não, eu não perro com um país com a cidade. O que é isso? 현대 a gente que ainda não não era e este mundo que fazemos que isso é um grupo que é o que que Jesus realmente é um grupo no país que Deus que Deus que Deus que nós que é que nós que Deus que Deus que Deus que Deus que Deus é que Deus que Deus que Deus que Deus que Deus que Deus Ele foi a faca, a Europa e a Europa e a Europa. Não há país de afim de afim, não há país de afim de afim da pessoa fora da sua sociedade. Pode haver-se afim para toda a gente, e isso é democrática. O Sr. 선, ele é algo crítico à la República da Álúcar, eles podem fazer um futebol e um foito a rei, elas não têm de afim de afim. Mas não têm de afim de afim de 50% de nele. Eu não quero acreditar em um juroенно. esse cara, você vai ver se eu quero fazer um cara, mas eu não quero dizer que eu estou medindo. Poxa, é o destino. O destino é do sombra, é tudo isso. Tudo isso. Eu não quero dizer que eu fairy um grande. Ah, eu não quero dizer que eu não é porque eu não quero dizer. mas não deixem eles vão agir e eles vão agir porque se eles vão agir se eles vão agir se ajudam da gente a possibilidade de agir se não tem alguém que não tem o que é a lei é a lei e ele vai agir se vai agir e se torna a lei e a lei é a lei com a lei ou a lei de deuses e vai agir E aí E aí E aí E aí E aí Rádio Pava 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 Major dos olhadores da igreja boa Eu aproximadamente fazer isso Liste pra ir pela igreja aqui Es for lá,iaiedzieć a queríamos Nós volt fool lá? E quem quis deslər pode fazer isso Pra minha vida driz? Bizhard um banista O que é o que é o que é? E aí Legenda por quê? não é uma coisa que não estão, são pessoas que não estão, não são caminhar, não. Eles também estão aqui no espírito, eles deixam nos alunos, nesta forma do que não fazer alguma coisa, ah, 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 ah. E aí eles, eles mariam, nós, e eles nos rondam, para deixar de nos desacelerar, que eles dão nos�ar. Para dizer, não tem algo que o quelar diz... Era tudo isso. A gente não está, não é isso mesmo, mas a gente ainda não está. A gente foi uma ideia dele para quem os assilaram, minha temps de fazer isso, Faça-se them, faça-se, faça-se, e abraça-se, 삼c Regulado junto com o tralado. Mas é até o dia que vai fechar por aqui. Vai fugir depois dos carros de segurança e vai fazer o número de marcha aí e vai fazer o número de marcha aí e vai fazer o ano que você tem que fazer. Mas é o dia que você tem que dehá o número de marcha, vai fazer o número de marcha aí e vai fazer o número de marcha aí. Vоз qua a dor, vai, vai, vai. Então, vai. Você tem que ir no tralado. Aí vai, você tem que ir lá atrás, eu nãoчто drinki amado. O que é isso? O que é o que é o que é? Tá vendo? Não é só que a gente não tem mais nada com a alíquina. Por causa que todos os homens estão conseguindo fazer isso. Vocês conseguem colocar o que eles não conseguem fazer isso. Nós vamos fazer isso no caso de uma situação. Nós temos que fazer isso para a sua vida, para a sua vida, para a sua vida, para não sermos mais ou menos. Eles conseguem fazer isso. Esse mundo conseguiu fazer isso para que eles não conseguem. Mas vocês estão indo para ele, não vai ficar com vocês. O que vocês estão indo para vocês? Nós estamos fazendo isso. Não podemos colocar isso. Nós somos um menino que somos homens. Há um homem em que somos homens. Eu sou um homem, eu estou falando para você. Eu não vou fazer isso. E não vou fazer isso. A gente não dá para eles. Eu não vou colocar eles para eles. Eu não vou colocar eles para eles. É só um cara que eu saia. Eu me sinto muito, muito leve, claro que essa é a cor da perda e é a cor do que você diz, mas você quer a gente fazer economia e a gente tem nossos amigos e a gente tem uma das milhações e a gente tem um desin—os nós vamos dizer a e tem o que você já quer fazer. E assim como estamos governando, é que você consegue fazer isso? E a gente tem um duro e a gente tem um sur a nossa prova, eu comprovar que a gente tem um suporte, eu acho que não tem um duro. Se inúmero que a estrutura não vai continuar com as freitas ou as feitas, não. Não, não é o que é um botão de saída, nem o botão de saída em É para nós irmos falar sobre isso, isso é um direito com o cuidado, mas termina das autoridades da vacina. A gente vai prestar alguma coisa para ajudar eles precisando. Como é um que se trata de levantar para fazer um país? Se a global não é? Se a bair e a bair e a bair, não tem que serão eles com a bair. Não, não é se não pegaram a doutrinação ou se deveriam ficar com eles. Ou se eles chegaram em desenvolvimento. Ou se suggestiam... Eles estão novamente com uma baira para aprender mais. Não é um problema. Mas nós, nós... Acimapamos de bola à paz, e apontar o nosso queridos, e atizamos por nós. E no tempo para a paz, não tem um santo que fico com ele. Não tem ninguém que ele. Se meu pai, ele me amava com quatro anos para terminar, sete anos e anos Ele vai entrar em marcaria com ele. E eu não sei por que ele vê que ele está em marcaria com ele. Ele está em marcaria com ele. Não é. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 não. não, 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 não, não.